Eu sou a Nath, venho aqui pra te falar sobre uma estreia dessa semana aí de um filme nacional. O Homem Cordial vai entregar um drama urbano muito e extremamente e angustiante que vai refletir tudo que o nosso país vive constantemente. Aqui nesse filme, protagonizado pelo Paulo Miklos, o nosso amado integrante de Titãs vai fazer com que a gente percorra ali a noite do seu personagem tentando descobrir o que aconteceu com o garoto. Vem que eu vou te contar um pouquinho mais e por que você precisa ir assistir esse filme. Em Um Homem Cordial, dirigido pelo Iberê Carvalho, que eu tive o prazer de ver ali uma conversa num painel na CCXP de 2022 falando sobre este filme, eu fiquei muito na expectativa da sua estreia, agora ele está chegando aí pra gente, de como ele cutuca, de como ele abre, de como ele expõe uma ferida que é constante nas nossas vidas, que é a viralização de conteúdos violentos e também de fake news, a viralização do julgamento popular através dessas imagens que é tão comum. E no filme ele usa isso, usa essa questão de como é fácil a divulgação dessas imagens atualmente, mas principalmente o ponto é a injustiça social e o racismo no nosso país. E daí o diretor até mesmo fala que essa questão do título O Homem Cordial é também nesse pensamento de como o brasileiro é visto com tanta cordialidade por todos, de tão simpático, de tão amoroso, de tão quente em relação a tudo que a gente se propõe, mas que diariamente, constantemente, a cada segundo do nosso dia presenciamos violência contra os outros, violências de desigualdade e de racismo. E o filme vem pra isso, o filme vem pra mostrar o quanto um ato de um homem em relação a algum garoto e que estava sendo acusado de um furto fez com que tudo fosse exposto. A violência policial, a violência, o racismo, o preconceito e o quanto isso nos afeta, mas o quanto isso é esquecido, sabe? E basicamente é sobre isso o filme. Ele vai acompanhar o personagem do Paulo, que vem ali, ele é um vocalista de uma banda dos anos 80, de sucesso, que está retornando, tentando fazer alguns shows, uma mini turninha ali, quando, num dia de um show dele, numa tarde, enquanto ele estava ali pela rua, ele acaba se deparando com um garoto negro acusado de furto. E tudo que isso vai gerar, e de como isso vai viralizar, de como isso vai impactar a família desse garoto e o cantor, vai nos levando. É apenas uma noite, basicamente é apenas um dia que a gente tem desse filme, dele tentando dizer pra todo mundo, isso é fake news, tudo que estão falando aí, porque acabam acusando ele, porque um policial acaba morrendo nessa ação. É claro que isso gera um clamor público em relação ao cantor, dizendo que ele defende bandido, e por conta disso um policial morreu, e como isso vai ter consequência? Onde foi parar esse garoto? O que que aconteceu? Como que esse vídeo, como que essa fake news, ou essa parte desse vídeo, fez com que as pessoas pensassem coisas? E daí a gente tem toda essa situação ao longo do filme, que o final, pra mim, ele é muito bom. Ele resume muito bem a mensagem, e ele traz aquele impacto. Em relação ao que acontece com as outras pessoas que vão acompanhar, ou que estiver envolvidas nesse caso. E eu acho que isso faz com que o filme cresça muito. Eu adoro o Paulo, né? Eu amo ele na atuação, mas o garoto, o que faz, o garoto que a gente, que dá o estopim de tudo isso, de toda essa coisa que a gente vai acompanhar no longo do filme, que tem uma hora e meia, ele tem pouquíssima cena. Mas ele é maravilhoso. O personagem é o Matheus, ele entrega o que o filme todo quis mostrar pra gente, é claro, né? Em N situações, em N falas, quando a gente vê esse final, a gente vai recordando as coisas que vão acontecendo no filme. E também o Paulo, na última cena, é grandão. É grandão. Mostrando o que que acontece. Mostrando o esquecimento, mostrando a invisibilidade, nessa situação, e de quem sofreu realmente com tudo aquilo. A gente pune rápido demais, a gente acusa rápido demais, a gente aponta o dedo rápido demais, mas a gente esquece rápido demais. Então, esse final, pra mim, fez o filme crescer muito. É um filme de julgamento, mas é um filme que está me julgando internamente também. Eu acho que essa questão do filme é o que mais me pega. Ele faz a gente pensar. Ele faz a gente, no nosso privilégio, no meu privilégio, de questionar as coisas diárias. É um filme que merece que você assista. É um filme que merece ser assistido, principalmente nesse primeiro final de semana, que é muito importante pro cinema nacional. Então, vá lá, prestigie. Porque vai ter também, quem gosta muito do Paulo, vai ter ali um toquezinho dele cantando, e que também traz muito forte o que o filme está questionando, o que o filme está abordando. Preste atenção. E, é claro, né? É um filme nacional que eu sempre vou dizer pra vocês assistirem. Porque é aí, é aí que mora a nossa arte. Então, vai lá. O Homem Cordial estreia agora dia 11 de maio. Não esqueça de deixar o likezinho, se inscrever no canal e me dizer o que você achou.